O que que aconteceu? Tá drogado! Gente, as coisas dela foram boas. E aí, galera! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não sabe, me chamo Lara e meu maninho... Lucas! Para gritar todo momento. Bom, pra quem não sabe... O louquinho meu. Bom, o look meu. Então, vamos pra hoje que estamos fazendo um... Desafio. Um novo desafio que a gente fez já. Uma vez. Eu vou falar uma coisa. Por quê? Porque a gente ganhou... Vai aparecer na tela. Porque a gente... É, eu sou narradora hoje. Desculpa por não aparecer. É porque na sondagem... Como que a gente fala? A gente fala em português. Mas eu vou falar. Na sondagem que a gente fez no canal... O que a gente mandou na sondagem era... O desafio das três cores. Ou quero ou não quero. O que ganhou foi o desafio da... Não. O desafio das três cores. Então, é por isso que a gente... Então. Vocês vão começar. Eu vou explicar pra vocês. Tá, gente? Eu vou explicar pra eles. Então. A gente vai fazer esse desenho aqui, ó. Eu acho que é... Os dois irmãos. Dois irmãos. O título é esse do filme. Os dois irmãos. Vamos ver. Vocês não tem criatividade, não. Não tem... Aí as cores respeitam. Tá, eu vou melonger aqui e a Lara vai começar. Gente, achamos um... Um... Um smurf... Perdido no planeta, né? Ele é azul, cabelo azul. Só que vamos ver que cor vai ser o cabelo, né? Mas... Eu vou melonger pra você. Fecha os olhos, hein? Misturar. É a principal, gente. Ela tá falando melonger, mas é misturar. Mas eu não consigo falar. Eu sempre falo melonger. Lembra essa aqui. Porque essa é a principal. Não, mas o rosto dele é azul. Mas não preciso. Tá, eu sei, eu sei. Eu sei que é... Fecha os olhos, Lara, que eu vou melonger aqui. Lara, eu sei. Pronto. Aqui? Cada lugar. É... Pode escolher a caixa que você quiser. Eu tô com medo. Pega um pouquinho, Lara. Você pode escolher. Você pode trocar de casa a caixa, tá? Que isso? Vai isso. Vai decidir, não? É de canetinha. A caixa é de canetinha. Pode acelhar? É um lápis. Vai, pega essa. Não, tá não. Tá pobre agora. Será? É essa. Ali. Vai. Escolhe logo. A gente não tem tempo todo. Não, você quer o de baixo ou o de cima, Lara? De cima. Tá bom. Não cabe de pano, eu pego mesmo. Tá. Você quer a de cima ou de baixo? De cima. Tá bom. Pode olhar. Mas você escolheu essa daqui. A de cima aqui. E a amarela. Ela usando pra ter pro cabelo. Eu não sei como é que eu vou fazer isso. Tá. Agora é o Lucas. Vou melonger aqui e já volto. Tem que ter confiança. O que que é isso? Tá. O Lucas, sua mão tá aqui. Sua mão é pra cá, ó. Olha aqui, ó. O que que é isso? Sua mão é pra aqui. Então, você vai escolher três cores. A caixa de lápis e a canetinha. Você pode escolher o que que você quiser. Vai. Você... Ah, essa não... Não falei. Não, é só uma. Você quer a de cima ou a de baixo? Os outros. Não. Ah, tá. Você quer as dois? Tá, o de baixo. Tá bom. Mostra. Tá. É mais duas, Lucas. Só que uma primeiro. Você quer a de cima ou a de baixo? De cima. Ele é em train de voar se... Não, ele é em train de voar se dá... Isso é pra você. Não, eu vou. Não, ele... Não, ele tá ligando. Não dá. Não dá, ele tá tudo bem mesmo. Não dá pra ver as cores, não. É assim que eu vou entrar na camisa dele. Sério? Ai! Tá tão bem, tá. Lucas, tem as canetinhas também. Eu não quero saber as canetinhas. Tá. Você quer a de cima ou a de baixo? De cima. Tá. Ó, você escolheu essas cores aqui. O Yu! Ah, não, é um metrôlógico. Yes! Eu sei se você se for por você. Me desempate com o meu. Ah, ele não desenha muito bem, tá? Sim, calma. Vocês estão contentes com as cores? Eu? Eu tô contentes. Eu me perguntei um desenho. Pelo menos aqui é mais ou menos igual a... Peraí. Eu estou. Bom, então, vamos pro desenho e... Prepare-se os lápis que vocês vão apontar. É o rosa, né? Lucas, é o amarelo, a laranja, azul claro, não sei o que que é isso. Então, pode começar. O Luca tá bem a de bolho, né? Mas não tem tempo, como se não quiser. É. Só precisa terminar. É, não pode ficar o meu tempo todo. Ou posso ter tempo. Ah, pode. Não, não. Não, não. Coloca, coloca, coloca. Ela começou. Tá, gente. Só... Dessa vez o desafio é sem tempo. Yes! Mas a gente nunca fez com tempo. Não, é verdade. Mas o próximo desafio de cores a gente faz com... Tá, eu vou ter que ser... Vai, Lucas, que eu começo. Vou terminar mais rápido que você. Pode fazer piada se quiser. Pode fazer piada se quiser, porque... Pode fazer nada, sim. Gente, vocês sabiam que... 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 Que ela é... Bom, eu sou a melhor em desenho que o Lucas, porque o Luca nem sabe desenhar um palito direito e assim. Ah, não. A gente nem sabe que é bonito. Nossa. Bom, é, Bruna. Gente, você sabia como faz dois mais dois? 22. É só vocês... Pábia, aí é uma inteligência. Só para a professora ficar orgulhosa de você, sabe? O que ela pensa. Sabe? Ah, meu Deus. Gente, eu tô com preguiça de desenhar, mas... Seja o que Deus quiser. Não é isso, é? Não parei. Eu tenho que ver se não... Ah, gente. A gente tá sem escola, mas não fala porquê, gente. Senão, é... E eu tô desativa. Sério? É. Eu não sei, eu entendi rumores. Mas é porque... Eu vou fazer depois um vídeo sobre isso, aí depois ele pode desativar. Mas eu tô nem aí, a gente faz um... Tipo um vlog mesmo. Eu ia gravar pra vocês, gente. É... Pera aí, gente. Pera aí, eu ia gravar pra vocês como tá o supermercado. Demora duas horas, só pra fazer isso. Não fala o sobrenome, tá? Tá. Só posso falar uma coisa. É bonitinho, vai. Tá bonitinho. Não pode falar nada, gente. Eu sei que tá bonito. Olha que smart. Você vai falar assim. Nossa, tá aparecendo, tá aparecendo. Só que... Mas o amarelo vai ser pra mim. Não tem? Não, a roupa. Tá vindo, mas a cor que você nós ganha, eu não pensei em fazer... A cara pegou cores boas, sim. A pele vai ser dourada. Não pode nunca ser. Mas, gente, gente. Verdade. Fala. Mas, tipo, a cor que você ganhou... Tem um chinelo bem aqui, ó. Tem um chinelo bem ali, ó. Não. Que viagem é essa, velho? Gente, mas tá bom. Mas, Scott, quando a gente conseguiu a cor de uma mais bonita, eu não pensei em tentar fazer a mais bonita ainda. É? Só vai, pessoal. Opa, a cara dourada. É, você... Tá bonito. Não, mas ficou bonito, velho. Ah, gente, me desculpa por... A gente tem sumido muito tempo. A gente tem feito... O último vídeo que a gente fez, gente, faz três semanas, tá? E esse vídeo que a gente tá... É, porque, tipo, a gente fazia... A cada semana a gente não lançava um, porque a gente não tava tendo tempo que... É, por causa da escola. Mas agora, tá. Gente, pra... Ah, é? Gente, já se inscreva no canal, tá? E se inscreva, é não. É... Abone... Abonnez-vos também, hein. E os outros que falam francês... Gente, vocês que falam francês, vocês vão aqui no comentário e falam bonjour. Bom dia. Não, as pessoas que falam francês, vão lá no comentário e dizem bonjour, ok? E... E quem fala não francês, fala bom dia. Gente, você não tem ideia de nada, não vai se preocupar com nada. Porque ele é... Porque ele é... Porque ele é... Porque ele é dos amigos e ci, que são abonentes. E por quê? Eu vou falar e traduzir, porque tem pessoas aqui que da nossa escola que são... Que são inscritos, né? Ah, Didi, se você vai ver esse vídeo lá, cê é uma melhor patina. Eu te amo muito, meu frio. E ele falou que, tipo, quem tá... Como falar? Tá inscrito. Daga pra mim. Ama muito meu irmão. É, eu amo ser meu amigo. Esse canal é bem educativo, né? É, mas tu falou meu amigo. É meu irmão. Esse canal é bem educativo. Ah, o Fredo falou. É. Que aprende coisas. Mas Lara tá meio estranho isso aí. E se não pode... Isso é o cabelo dele. Tá. Só vai. Gente, cês vão, é... Vou colocar na sondagem. Eu vou falar sondagem, porque eu não sei em português. Gente. É... Vou falar pra ele. Vai lá no Instagram. É... Se inscreve lá em... Eu vou falar pra ele. Só que... Aí cês vão na sondagem, na comunidade, aba comunidade, cês vão voltar pra Lara ou pro Luca. Quem ganhou, hein? E outra coisa, cês vão... Depois cês vão falar... Olá, cê é o meu. Ai, Luca. Cês vão falar os nomes dos desenhos, cês vão comentar também, hein? Gente. E outra coisa também, é... Se inscreva... É... Nos segue no Instagram, que o meu é Mundo Estelar. Não sei. É a Barrinha no Chão, oficial, da Lara. Tipo... Depois eu vou criar um pra mim, né? Mas é o do nosso canal. E o da Lara é Lara... É Lara... É Lara, o Honey, né? Depois eu vou... Vai tá aí na... Na barriga. É, na descrição também. Eu não sabia que o meu é Mundo Estelar. E o Lucas LC... Barra no Chão... O William, com dois L... É... É, com W, dois L, três. O meu tá com o Mundo Estelar. Ai, sou doente. Tá doente. Tá doente. Ele tá doente. Ele bronzeou de bastante também. Mas o meu que eu uso mais é porque eu esqueci... Inscreva no canal, nos ajude a chegar a dois mil, gente. É, no Instagram é o meu esqueci e minha senha. Gente, a gente vai acelerar o tempo. Aí... Vocês vão... Vamos acelerar o tempo pra conseguir. É, só que... Vai lá no Instagram com o meu oficial mesmo que eu uso. Porque eu esqueci. O que que aconteceu? Tá drogado. Gente, as coisas dela foram boas, só que ela não salveu desse... Eles... O amarelo era pra ir no cabelo. Isso, é verdade. Isso, isso, tá bom, né? Fazer o quê? Nunca, ainda você não terminou. Gente, quem... Não, eu estava ausente. Olha, aqui não acontece. Né? Tá, bora timelapse. Mas aí demora... Olha, eu nem terminou o cabelo. Meu Deus do céu. Gente, eu posso sair. Pode deixar de me filmar. Vai pra lá. Bom, e a Lera vai explicar como fazer a feiura, né? Olha, é pra ficar bonito, né, Mário? Deixa ela explicar. Bom, isso aqui eu pintei, né, com lápis, porque não tem jeito sem pintar com algo colorido. Bom, aqui temos um olho. Ele é problemático e tem o olho vermelho. Ele fez... Os dentes também, ele com muito doce, olha aí, o que que dá. E aqui temos o cabelo azul normal dele, que, né, com um olho igual. Não foi muito bem desenhado, dá pra ver as falhas. E aqui é a camisa azul dele, né? Psicapata. Não, sério, por quê? Por que esse desenho desse jeito? Porque... Não tinha cores. É, por quê? E por que isso? Me explica o seu Lucas. É, o cabelo dele não tinha outra cor, ele ia ficar feio. Aqui eu pus mais escuro, porque aqui a cor da pele é azul, né? Aí eu pus bem... Aqui eu pus mais escuro, pra não ficar a mesma coisa. Os olhos é verde dele. A boca, eu não sei qual, mas eu tinha esse. E aqui eu pus a mesma coisa que lá. Eu não sei por quê, mas eu acho que ficou melhor. Então, vocês gostaram dos seus desenhos? Eu gostei. Não, basicamente não. Então, qual é o nome do seu desenho, Lara? Bom, esbarrofim. Não, peraí. Smurf... Smurf... Smurf, mas... Smurf... Smurf... Duende. 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 Tá, Smurf, duende. E o do Lucas? Duende. Eu não escrevo de jeito, minha... Per? Peter Pan. Ah, Peter Pan. Eu acho isso. Então, vocês vão voltar no... Vou colocar depois na saudade. Vocês vão voltar na aba comunidade. Se vocês gostarem de Peter Pan ou da... Smurf... Doente. Então, vocês também vão voltar nos comentários qual que vocês decidiram... Qual foi o melhor. Então, eu estarei lá para... Eu não sei se dá para ver. Eu não sei se você escreveu esse esmantel. É, tá bom. Nossa, talvez você melhorou bastante, né? Ah, não. Olha aí. Eu já dei com isso. Então, gente, a gente vai deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram, né? Então, vocês vão terminar o vídeo. É, 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 é. Vocês vão... Bom, galera, eu espero que tenham gostado. Tem um probleminho no seu canal, você vai ver mais, tá? E... Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E segue. E segue no Instagram. 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 No Instagram também vai estar aqui. E vão nos nossos outros vídeos. E curte lá, vê os nossos vídeos. E a gente vai deixando o vídeo por aqui, né? Porque tá ficando muito bom, eu acho, já. Então, espero que tenham gostado. Fica com Deus. E... Beijo. E tchau, gente.